Música Mas para a Unip, o que esse tipo de evento proporciona aos alunos? Nós buscamos sempre trazer a realidade jurídica e social e a prática da cidadania para os bancos acadêmicos. Então nós conseguimos fazer isso exatamente no desenvolvimento dessa semana jurídica, porque nós tratamos de temas relevantes para o mundo jurídico, da preocupação com o ser humano, com a prática da cidadania, e é muito importante que o aluno ele sinta esta realidade. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui, obrigado pela sua companhia e até a próxima.